Que tal conhecer mais do corpo humano? Boa pedida, né? Pois é, a Janela Educativa de hoje é justamente para divulgar um curso que está com inscrições abertas e o público é bem específico. Aquelas pessoas que gostariam de fazer um curso voltado para a área da saúde, mas ainda não tem bem certeza se tem aí o dom, se conseguem trabalhar com isso. Para falar sobre esse curso e nos dar esses detalhes, a gente convidou a Maurem, que é uma das ministrantes do curso. Seja bem-vinda, Maurem. Obrigada. Maurem, então fala para a gente desse curso que já está na 13ª edição, que é a Anatomia Humana. O que é esse curso? Esse curso, então, ele acontece agora dia 4 e 5 de julho, né? Do próximo mês. E ele visa, então, propiciar para os alunos essa vivência na prática com a Anatomia Humana. Além do conhecimento, então, na parte teórica, em relação à teoria, os alunos vão ter essa oportunidade, então, de manusear as peças humanas, né? As peças anatômicas. E com isso, também, decidir se é a área da saúde ou não que eles pretendem seguir. Ou simplesmente por curiosidade, né? Por saber mais sobre o corpo humano. Então, o público, como eu já falei, são os alunos do ensino médio, aqueles que estão saindo aí do ensino médio a partir de 16 anos, né? E de cursos técnicos. Cursos técnicos em geral? Qual é o público, assim, que vocês normalmente recebem, Maurem? É, nesse, né, mais de 6 anos que o curso acontece, né? A maior parte, assim, da turma seria técnicos de enfermagem, massoterapia, radiologia, técnicos em segurança de trabalho, também, né? Mas é bem amplo. O público, assim, é bem variado, né? A gente só comenta da idade mínima, né? De 16 anos. E o público, então, é ensino médio, alunos do ensino médio e do ensino técnico. E essa inscrição, ela pode ser feita individual? Não preciso vir com toda a minha turma, não? Posso fazer, se eu tiver interesse, meu colega não tiver, não preciso obrigar ele a vir fazer, né? Não, não. Entrando no site, né? Em cursos de extensão, ou indo até o atendimento fevalho, o aluno pode, né? Sozinho, não precisa um número mínimo, né? Uma turma fazer a inscrição, simplesmente ele vindo, vontade própria, né? Só basta ter vontade em conhecer mais sobre o corpo humano. Maury, que eu vou te perguntar, tenho curiosidade, tá? Na prática, o que vai acontecer, assim? Eu chego lá, sou um aluno muito curioso, não sei nada de anatomia humana, como nós jornalistas, normalmente, sabemos, assim, superficialmente o que lemos, né? Sim. Mas ao manusear é diferente, né? Como é que funciona isso? Assim, ó, o que acontece geralmente com os alunos que optam por um curso da área da saúde é realizar, então, as disciplinas em anatomia. Esse aluno vai ter uma prévia dessa aula de anatomia, certo? Ele vai ter uma aula compacta, uma aula mais, né? Seria uma aula mais compacta, onde ali ele vai ter uma visão mais geral sobre anatomia, contando com uma parte teórica e, posteriormente, com a parte prática, né? Então, o professor... O que seria a parte prática? É, o professor passaria, então, a teoria, supomos, sobre o sistema cardiovascular, né? E, num segundo momento, a gente passa para uma sala, onde temos as macas, né? Que seria a sala de aula prática. E o monitor de anatomia, então, irá alcançar, né? As peças, então, sobre o sistema cardiovascular. Aí, sim, o aluno vai ter a... vai poder ter aquela... a vivência, né? A gente oferece luvas também, né? Onde vai poder, então, estudar sistema venoso, sistema arterial, né? Estudar na prática, então, colocando em prática o que ele aprendeu na teoria. Daí, sim, seria o manuseio com os cadáveres, né? E com as peças humanas, os blocos, né? Seriam pulmões, corações, sistema genital, sistema urinário, sistema nervoso, encéfalo em si, né? Então, é bem interessante. Temos também as peças de acrílico, que são as peças artificiais, mas o foco principal são nas peças humanas, que a gente tem um acervo bem grande de peças, né? E até porque esse aluno que vem aqui como visitante pode virar um acadêmico da Fevale, né? Com certeza, esse é o objetivo, né? De conseguir, né? Conquistar, justamente, o aluno ou ele descobrir que ele não... que a área da saúde não foi feita pra ele, né? E acontece? Muitas vezes, né? Acontece, assim, alguns casos, inclusive, optam por área da saúde, mas não uma faculdade, né? Que tenha tanto contato. Daí, seria a faculdade que tem anatomia geral. Tem vários cursos que tem só uma anatomia, seria uma anatomia geral. E cursos como quiropraxia tem quatro disciplinas de anatomia. É bem mais aprofundado, né? Então, fisioterapia, enfermagem, tem vários cursos que tem duas anatomias ou quatro. E alguns cursos de anatomia geral. Seria uma visão bem mais superficial, né? Então, ali o aluno já fica, também, conhecendo um pouco mais sobre esse sistema das disciplinas, né? Maureen, tu és uma das ministrantes, né? Professor Marcelo é outro ministrante do curso, né? Tu trabalha em um laboratório aqui na Fevale? Sim, eu, desde 2009, sou técnica em anatomia, né? A gente, justamente, eu faço a parte da preparação, da dissecação dos cadáveres, né? Desde o primeiro momento, onde a peça humana chega para estudo, até um segundo momento, então, né? Que seria a preparação, a dissecação de estruturas em detalhes, né? Para ser levado aquela peça para a aula. Falando um pouco do laboratório aqui da Fevale, quem não conhece e quem nunca foi, também, não sei se é aberto à visitação, mas a gente já pode dar esse serviço aqui também. Como funciona lá? Tu mesmo disse que tem um arsenal grande de corpos, né? Para estudo. Como funciona isso, assim? Quem quiser conhecer o laboratório pode vir e o que vai encontrar lá? Para visitação, assim, de comunidade, né? Público externo, inclusive de outras escolas e faculdades, a gente sempre encaminha para o setor do núcleo de relacionamento, que ele organiza, então, né? A visita, ele encaminha com alguém que vai fazer a recepção e leva até o nosso setor. Nunca sozinho, a pessoa não precisa ter medo. Não, não. Diretamente, sem alguém do núcleo de relacionamento, a gente não recebe. Justamente porque tem muitos curiosos, né? Então, a gente procura organizar para ser feito de uma forma adequada. Mas é bem interessante que os alunos, daí, então, para fazer essa visitação, eles conhecem um pouco do acervo, né? Como tem muitas peças, a gente organizou um acervo resumindo um pouco do que é o laboratório. Inclusive, podendo apresentar, então, as formas de conservação. Seria a conservação através do formol e através da glicerina. A Fevale trabalha com essas duas formas de conservação, né? A parte também da conservação de ossos, né? Do esqueleto humano. E daí, quem for visitar pode ter acesso, né? E conhecer a sala de aula prática, a sala de aula teórica, né? Porém, o tempo e o espaço é reduzido. Por isso que a gente oferece o curso para ter bem mais tempo, né? Para essa... Para desvendar todo esse universo, né? Da anatomia humana, que tem peças bem interessantes. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar, quem votar pelo curso. Com certeza. Então, quem tiver interesse em visitar, em conhecer mais, não pode perder a oportunidade de fazer o curso, então, para ter mais tempo. A gente está falando de mais tempo, mais tempo, a gente não deu ainda o serviço, né? Então, o período do curso é de 4 a 5 de julho, são dois dias. Na sexta-feira, a partir da 1 e meia, até as 10 horas da noite. E no sábado, das 9 e 15 da manhã, até as 5 horas da tarde. Então, são dois dias, são 15 horas. Bastante tempo para o pessoal poder ir tirar suas dúvidas também e matar um pouco da curiosidade, né? O local, então, vai ser aqui no Campus 2, no laboratório, provavelmente, né? De anatomia. Isso, no prédio vermelho. No prédio vermelho. E as inscrições estão abertas, como eu já disse, até o dia 2 de julho, dois dias antes do curso. Mas, como eu sempre falo, ressalto, se inscrevam antes, se te interessa, se tu quer vir conhecer o laboratório aqui e fazer esse curso de anatomia humana, te inscreve antes, porque as vagas também são limitadas, né? Não sei, tu tens o número de vagas... São 50 vagas. 50 vagas. Mas, geralmente, fecha uma turma de 50. Então, já é a décima terceira edição, então, é sinal de que público tem bastante, né? Com certeza, tem procura. Tem bastante procura. Então, tá certo, pessoal de casa, então, não pode perder a oportunidade. Vamos falar um pouquinho do professor Marcelo. Ele é professor de educação física aqui da universidade, né? E ele te ajuda lá nesse curso. De que forma, então, Mara? Sim, o professor Marcelo, ele também, ele acaba dando as disciplinas de anatomia humana, 1 e 2, né? Anatomia geral. E ele vai, então, ministrar as aulas, né? Sobre sistema nervoso, sistema genital, urinário, né? E eu fico mais com a parte de cardiorrespiratório. Sistema músculo esquelético também, né? É uma área que a gente vai dividir. Mas, o professor Marcelo, ele está desde a primeira edição do curso, né? Eu já entrei um pouco depois, mas ele, desde a primeira edição da anatomia, ele que ministra as aulas, né? Então... Tem você de experiência também, né? Tá certo, Mara? E muito obrigada, então, pela tua participação aqui. Obrigada. E a gente deixa o convite, então, pro pessoal de casa se inscrever através do site fevale.br barra cursos e eventos até o dia 2 de julho pra esse curso de anatomia humana. Não pode perder aí essa oportunidade de conhecer um pouco mais o nosso sistema, o sistema do corpo humano. O que que tu acha? Boa pedida, né? Então tá, a Janela Educativa volta ao longo da programação. Obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Amém.